Rádio Fagmelo Festejar o direito de lutar Lutar pelo direito de festejar Pra quem luta pela vida Ouvida, bandida, sofrida, mal compreendida Lutar pra ser feliz Eu te proponho Pelos mais e melhores dias das nossas vidas Por... Vamos Vem comigo Aposto para o seu general Eu faço de um homem leal Vamos Aposto para o seu general Eu faço de um homem leal Três encarações de cérebros Malandros de cérebros Milantes reuniram-se no céu E o destino de um fiel Seu servo, Deus quer consumado É o que é, assim foi escrito Mate um mito, um maldito sonhador Bandido da minha cor, novo messias Se o povo dormiu ou não Se pouco sabia ou ler E eu morri e vou Um leze louco sem saber Coisas O Brasil é super herói mulato Defensor dos fracos Assaltante nato Sou forte e é fato A planos cruéis Não bateu Farisãs contra Moisés Morando Reage ao revés Seja alvo de véio Esquinas é velha Bracina de um rebelde Amor Camão, arrasa Ousou lutar Honrou a causa Canotou Aplausa É pra pôr Devolução Lutas Eu tenho nome Vejo o homem Se crescer no homem também A imagem O gesto Lutar por amor Indigesto Corrou Seguestro do embaixador Se o resto é fruto Se tem festa Eu vou e eu peço Dê os meus vestes O protesto é show Presta atenção Que o sucesso Sem excesso Então Que se habilita Lutar Fome Grito horrível A toda vida Incessível Vista, escuta Acredita, luta Quanto custa lidar Cidade Chama a vida Que vai Por quem ama Quem clama Pro socorro Quem ouvirá Crianças, velhos E cachorro Sem temor Clara, meu eterno amor Sara minhas dores Vão dizer Que eu não falei Das flores Da Bahia De São Salvador Brasil Capoeira Mata Um Mata Meu Por que Me fez sábio Como um cão Sábio Como um monja De reflexo De longe Eu me complexo Se confesso Queria Ver Davi Matagoria Nos trevos E cancela Dentos e vieras Dentos e favelas Quero ver você Trocar de igual No som e os degraus Percípícios Vida difícil Povo feliz Quem samba Fica Quem não samba Candão Chegou Sabe geral Da mansão Dos bomba Não se faz revolução Sem o fura na mão Sem justiça Não há paz É escravo Marighella Revolução No braço Tem o nome Marighella Viva Carlos Marighella Aposto para o seu general Milfasco e um homem leal Aposto para o seu general Milfasco e um homem leal Marighella Lançador de São Paulo Hoje vai morrer Por mim Por você Por ter coragem Dizendo Por todos os meios necessários Nunca vai ser feliz Sou uma Cararacha